A gente está apoiando e torcendo para que o Marcelo realmente consiga o objetivo que eu acho que é para o bem do Santos. Eu acho que para esse ano agora que estamos prestes a iniciar aí, vai ter uma reformulação na equipe. Eu acho que nós vamos fazer uma equipe forte para que a gente possa alcançar o Campeonato Paulista e o Brasileiro e partir para uma Libertadores pensando em Mundial. Eu acho que é isso só que falta o Santos. O resto está tudo beleza, o Marcelo fazendo um trabalho muito bom.